Bom dia a todos! Olha o sol que temos que buscar dentro de nós para nos dar alegria todos os dias, nos dar forças para continuarmos no aprendizado desse nosso planeta Terra. Necessitamos prestar muita atenção nas nossas palavras. Elas têm a força, assim como a eletricidade penetra tudo em que nós, às vezes, nem enxergamos. E depois da palavra dita, nada vai mudá-la. Refletimos bastante antes de falar ao nosso irmão. Reflexão do dia. Assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de que criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, coranteses e animadoras. Lembre-se de que uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. A palavra é a manifestação dos nossos pensamentos. Minutos de Sabedoria Carlos Torres Pastorinho Oi, o que aconteceu? Minutos de Sabedoria . Minuto de Sabedoria Olá, interface